Música O São Paulo renovou o contrato do jovem goleiro Leandro Matias de 18 anos até 2025. O jogador da equipe sub-20, também relacionado para partidas do profissional nesta temporada, tinha contrato com o São Paulo até 2023. Através de seu Instagram, Leandro informou da extensão de contrato com o São Paulo e agradeceu pela oportunidade de seguir vestindo a camisa do tricolor. Hoje foi um dia muito importante para mim e para minha família. Renovo com o São Paulo até 2025. Mais uma oportunidade de ser melhor a cada dia, que venha mais e mais momentos de glórias e outros momentos de aprendizados. Agradeço a minha família por estar comigo todos os dias e também a Unique, que me deu todo o suporte até aqui. Diz-se... Tido como uma das grandes promessas do clube, Leandro possui uma característica peculiar para a posição, mas muito famosa no São Paulo. O goleiro é conhecido por cobrar faltas. Aliás, ele marcou seu primeiro gol em setembro deste ano, em partida contra a Penapolense, pelo Paulistão sub-20. Pablo Maia teve uma primeira temporada dos sonhos como jogador profissional. Só não foi perfeita porque o São Paulo acabou não conquistando um título neste ano. Entretanto, individualmente, o volante não tem o que reclamar e, inclusive, superou uma antiga marca que pertencia ao zagueiro Breno. Com 61 jogos disputados em 2022, Pablo Maia se tornou o jogador formado em Cotia, que mais atuou em sua primeira temporada como profissional de São Paulo. Até então, Breno era o detentor do recorde com 39 aparições em 2007. Breno foi um dos grandes destaques do time que foi pentacampeão brasileiro naquele ano, sendo vendido depois ao Bayern de Munique da Alemanha. Pablo Maia foi o terceiro jogador mais utilizado pelo técnico Rogério Senna em 2022, atrás apenas de Rodrigo Nestor e Caleri. A temporada de 2023 ainda não começou, mas o São Paulo já trabalha na reformulação do seu elenco. E o atacante, Bustos, anunciou a sua saída do clube após uma curta passagem e sem muitas oportunidades. Contratado por empréstimo no dia 5 de agosto, Bustos tinha contrato com São Paulo até o dia 31 de junho de 2023, mas as partes optaram por uma rescisão imediata e, assim, o jogador não fará parte do elenco de Rogério Senna para a próxima temporada. O atacante pertence ao City da Inglaterra, mas estava no Girona da Espanha antes de chegar ao São Paulo. Em suas redes sociais, o jogador publicou a mensagem de despedida para a torcida São Paulina. Dizer adeus nunca é fácil, por isso levei alguns minutos para dizer algumas palavras a todas as pessoas tricolores. Tenho que dizer adeus de uma maneira estranha, mas estou calmo porque sei que dei tudo de mim cada vez que defendi a camisa de São Paulo. Decidimos fazer uma pausa, afastar-nos, achamos que é a melhor coisa para todos. Gostaria de agradecer pelo tempo que passamos juntos ao clube, pela confiança aos meus companheiros de equipe por terem lutado comigo até o final. Agradeço a torcida pelo apoio e carinho que demonstraram. Sinto muito honrado por ter usado essas cores. Escreveu o atacante. Sem muitas chances com o Rogério Senna, Bustos entrou em campo somente nove vezes pelo São Paulo. E em todas as partidas que disputou o atacante, bançou as redes apenas uma vez diante do Ceará.